Olá pessoal, está começando mais um Giro de Notícias aqui do Cidade Repórter. Nessa edição, obras da nova adutora na região causam transtornos aos moradores que ficam sem água por mais de três dias. Como é que faz comida com a água dessa? Em Mairiporã, a Prefeitura prepara reabertura do parque linear para caminhada e corridas durante a pandemia. Prefeituras de Francisco Morato e Franco da Rocha dão andamento à campanha da vacina contra o sarão. Eu sou Amanda Iglesias e o Giro de Notícias começa em instantes. Em muitos bairros de Francisco Morato e região, a água da Sabesp continua chegando suja. Em algumas casas do município, moradores chegam a ficar quatro dias sem água potável. Quero só ver quem vai pagar essa água aqui. Vou dar descarga no meu banheiro a água da minha casa, tá o puro barro. Olha que vergonha. A Sabesp, em nota na última quarta-feira, havia dito que as providências já estavam em andamento, incluindo descargas de água na rede e a normalização completa estava prevista até a noite de quarta-feira. Porém, até sexta-feira, dia 24, a água continuava chegando barrenta, deixando vários moradores sem água por mais de três dias. E só poucas casas da região tiveram a situação normalizada até o fim de semana. Olha a água que a Sabesp manda pra gente, ó. Barro puro. Como é que faz comida com a água dessa? Como é que toma banho com água cheia de barro? E só poucas casas da região tiveram a situação normalizada até o fim de semana. Até esse sábado, a água vem voltando para as residências de forma limpa, como nos mostrou esse nosso seguidor com o vídeo de sua caixa de água. A partir da próxima segunda-feira, dia 27 de julho, ocorrerá a reabertura parcial do Parque Linear do Centro de Mariporã. A ação tem por objetivo garantir a segurança dos usuários que desejam manter a prática regular de caminhadas e corridas durante esse período de pandemia. A abertura será feita com restrições de horários e algumas medidas de segurança. Os horários são de segunda a sexta-feira, das 6h às 10h da manhã, e à tarde, das 5h às 21h. Sábados, domingos e feriados, vai ser das 6h à meio-dia. Já as medidas de segurança são Proibição do uso de banheiros, playground, pista de skate e pista de ciclismo. O uso obrigatório de máscaras. E o público deve respeitar o distanciamento mínimo de 1,5m. Já as atividades são permitidas, é caminhada e corrida. Considerando o avanço da contaminação pelo sarampo no país, o Ministério da Saúde, junto aos estados e municípios, estão intensificando a campanha de vacinação contra o sarampo. As prefeituras de Francisco Morato e Franco da Rocha já estão se pronunciando sobre a campanha. Neste momento, as doses estão direcionadas às crianças de 6 a 11 meses e adultos de 30 a 49 anos. As demais faixas detalhas deverão procurar a unidade de saúde mais próxima com a cardeneta de vacinação. Para se proteger é simples. Procure a UBS mais próxima de sua casa com a carteirinha de vacinação em mãos. Se você perdeu a sua ou tem dúvida sobre a sua situação, compareça a uma unidade da UBS para receber a devida orientação dos profissionais de saúde. A campanha de vacinação contra o sarampo vai até o dia 31 de agosto em todas as unidades básicas de saúde. E o Giro de Notícias vai ficando por aqui. Acompanhe nossas redes sociais e se você quiser receber nossas notícias pelo WhatsApp envie Eu Quero Notícias para o número que aparece aqui embaixo. Tchau e até a próxima! Perfumaria G Aqui você encontra todos os produtos para cuidar de você e da sua beleza no seu dia a dia. Confira a nossa loja e se surpreenda com a maior variedade de produtos da região. Nas lojas Dom Paco e Francisco Morato você encontra de tudo em moda, móveis, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo com condições especiais de pagamento. Venha conferir e aproveite!